Essa polêmica da lâmina do caos no God of War 2018 realmente é uma coisa difícil de engolir, né? Afinal de contas, não era pra lâmina do caos estar com o Kratos no God of War 2018. Sim, não era e eu vou te provar. É um furo no roteiro, mas calma, tá? Tem como consertar. Então primeiro eu vou explicar por que que isso é um furo de roteiro e depois eu vou mostrar a possibilidade que eu tive aqui pra limpar esse furo de roteiro, pra consertar e ficar tudo certo e a lâmina do caos fazer sentido agora no God of War 2018, beleza? Mas primeiro, caso você não me conheça, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Max Viana, tem vídeo nesse canal aqui todos os dias 10 da manhã e 7 da noite. Além disso, eu também tô fazendo uma série zerando o God of War 2018 na dificuldade Very Hard, no Give Me God of War, é um negócio sendo muito difícil. E esses vídeos estão saindo todos os dias às 3 da tarde também. Então por enquanto tá tendo 3 vídeos todos os dias aqui no canal. Por isso, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora voltando a falar sobre as lâminas, vamos começar do começo. Quando o Kratos tava na batalha contra o Bárbaro, antes de ser o fantasma de Esparta ainda, ele ia morrer na mão dos bárbaros. Por isso que ele faz um pacto com o Ares e em troca da sua própria vida vira um soldado do deus da guerra. Ares, deus da guerra grego, Ares. Naquele momento, Ares fez a lâmina do caos pro Kratos. Exclusivamente pro Kratos, que foi fundida no braço dele. A primeira vítima dessas lâminas foi o Bárbaro, né, que teve sua cabeça arrancada. A partir daí, ele começou a trabalhar tanto pro Ares como para os deuses. Por Ares ter feito ele matar a própria família, Kratos se revolta com ele. E aí rola uma briga entre os dois. E no meio dessa treta, o Ares retira as lâminas do caos do Kratos. Ou seja, a mesma arma que ele deu, ele tira do Kratos logo no God of War. Tanto é que o Kratos usa uma espada, uma espada gigante, que servia como uma ponte pra ser atravessada. Ele pega essa espada e é com essa espada que ele mata o Ares. Não é com a lâminas do caos. No final do jogo, Kratos tenta se matar pulando de um precipício, cai na água. E aí, a Atena salva ele, traz ele de volta pro Monte Olimpo. Explica que os deuses não poderiam deixar alguém tão poderoso assim, com tanto talento, morrer assim tão fácil. Nesse momento, ela presenteia o Kratos com a lâmina de Atenas. E sim, é uma outra arma. Eu vou provar isso pra você. Não é a lâmina do caos que ela fez o upgrade e tal. O Ares tirou a lâmina dele e já era. A lâmina de Atena é uma outra arma. É a lâmina de Atena, não é do Ares mais. Entendeu? Então ela deixou de ser o escravo do Ares e passou a ser escravo da Atena, meio que nas entrelinhas. E a gente não descobre isso naquele momento. Mas você que já jogou toda a trilogia ou assistiu meus vídeos, você sabe que eu tô falando a verdade. Ok? Ele vira o deus da guerra nesse momento e já começa o God of War 2 como o deus da guerra, já com as lâminas de Atena. Entretanto, no God of War 3, quando ele tá no Monte Olimpo, ele infelizmente cai lá no rio Stige, que fica no submundo. E lá no rio Stige, ele é meio que roubado pelos demônios e tudo, perde os poderes, perde tudo. E nessa, a lâmina de Atena é danificada. Então a Atena aparece pra ele ali no submundo, pega as lâminas de Atena que estavam nas costas dele, faz um Paranauê ali e devolve pra ele com upgrade. Que aí passou a se chamar Lâminas do Exílio. Então a lâmina do Exílio, sim, é a mesma lâmina de Atena, só que com upgrade, diferente da lâmina do Caos. Com essa lâmina do Exílio, ele passa todo o God of War 3 e vai lá pra treta contra o Zeus. Nessa treta, quando o Zeus vira aquele espírito no estado superior de existência, ele dá uma trombada ali com o Kratos e o Kratos perde todas as armas. Como você pode ver, as armas caem no chão ali. Mas de qualquer forma, o Kratos ainda consegue pegar as armas, consegue pegar pelo menos a lâmina do Exílio e ataca o Zeus com a lâmina do Exílio. Então nada impediria dele pegar ali qualquer outra arma, porque as armas não foram danificadas naquele momento. As armas simplesmente foram jogadas no chão. A trombada que o Kratos tomou do Zeus fez as armas caírem no chão. Tudo bem, nesse momento o Zeus foi derrotado. E aí Atena troca ideia com o Kratos, querendo que ele entregue o poder da esperança que estava com ele. Ela queria a esperança do mundo pra ela. Ou seja, Atena era uma gananciosa e ela estava usando o Kratos a todo momento pra que chegasse a hora de que ele entregasse a esperança pra ela. Mas como ele percebe que ele foi usado e que na verdade ela foi só uma deusa gananciosa que realmente usou ele a todo momento, ele afronta ela. Ao invés de entregar a esperança pra ela, ele pega a lâmina do Olimpo e finca no próprio bucho. Assim, libera toda a esperança que estava dele pro mundo inteiro e não entrega pra Atena. É óbvio que nesse momento Atena fica folótica, né? E tipo, fala que ela decepcionou. Ele decepcionou ela, né? Então ela tira a lâmina do Exílio do bucho dele e sai fora. Nesse momento aí, ainda era lâmina do Exílio. Que a gente vê o Kratos naquele último momento ali, caído no chão, né? As armas e tal. E ela não pegou nada. Ela simplesmente deixou até a lâmina do Olimpo lá e saiu fora. Beleza. Depois quem reviu os pós-créditos viu aquela cena famosíssima do monte ali. E sem o Kratos, só um rastro de sangue caindo pro mar. Depois disso, a gente fica sabendo, nas HQs do God of War Fallen God, que o Kratos passou pelo Egito e conta-se também que ele não conseguiria se livrar da lâmina do caos. Como assim? Ou das lâminas. Como assim não conseguia se livrar? Era o karma dele. O karma dele era com o Ares. E o Ares retirou a lâmina do caos dele. A lâmina que ele tava usando desde o God of War 1, desde o final do God of War 1, era a lâmina de Atena. Então, não tinha lâmina pra ser o karma dele. Já começou aí o furo no roteiro. De qualquer forma, uma mulher e dois lobos trazem o Kratos pra mitologia nórdica. E aí, nesse momento, ele é visto usando um machado leviatã, que era da Faye, que acabou morrendo, entre aspas, muitas aspas aí. Só que em determinado momento, o mod ficou provocando ali e atacando o Kratos, né? E o Quatreus vendo o pai ali passando maus bocados, não conseguiu segurar a raiva e meio que deixou explodir ali. O que, vou botar aspas aqui até o momento, é pareceu ser ali a fúria espartana também. Só que ele não conseguiu segurar esse poder, desmaiou, passou muito mal, ficou à beira da morte. Nesse momento, o Kratos levou ele pra Freya pra ver se dava um jeito. E aí, a Freya disse pro careca que o único jeito é ir buscar o coração do guardião lá em Helheim. Só que Helheim é um reino muito gelado e por isso o machado de gelo dele não iria funcionar de forma alguma. Então, sem outra opção, Kratos volta pra sua casa e pega o quê? A lâmina do caos. E aí que tá. Se a lâmina do caos foi retirada pelo Ares, Kratos tava usando a lâmina do exílio no final do God of War 3, como é que a lâmina do caos foi parar com o Kratos novamente aí em terras nórdicas? Não tem lógica, né? Tem muita gente que afirma que a lâmina de Atena é a lâmina do caos com upgrade e depois a lâmina do exílio é a lâmina de Atena com upgrade. Então você não precisa acreditar em mim, tá? Vamos aqui pra tradução dessa parte aqui, ó, que tá no livro de God of War 2. E nessa parte, tá dizendo assim, ó, Kratos dispensou a lâmina do caos e agarrou as lâminas de Atena, mais poderosas do que um mortal jamais poderia empunhar, mas ele já não era mais um mortal, agora ele havia destruído Ares e era o novo deus da guerra. É isso que tá dizendo nesse trecho do livro de God of War 2, então ele dispensou as lâminas do caos e agarrou a lâmina de Atena, outra evidência de que a lâmina do caos não é a mesma lâmina de Atena. Mas ainda assim você não precisa acreditar em mim, ó, você precisa acreditar no que o produtor do jogo tá falando, aqui ó, Bruno Velasquez é o diretor de animação da Santa Mônica, que trabalhou em vários God of War, inclusive trabalhou até no Mortal Kombat de Shaolin Monks, então assim ele tá há muito tempo na empresa, portanto ele pode falar com propriedade. Ele foi até perguntado sobre a origem das lâminas, se a lâmina do caos era ou não era a mesma lâmina de Atena e lâmina do exílio. Então ele se pronunciou no Twitter, ele respondeu exatamente isso aqui, ó. As lâminas do caos foram levadas de volta por Ares no final de God of War 1, assim como eu expliquei nesse vídeo. Atena então presenteou Kratos com as novas lâminas de Atena, que ela mais tarde modificou para lâminas do exílio, aquelas que foram perdidas no topo do Monte Olimpos após a batalha com Zeus. No God of War 2018, ele tem as lâminas do caos originais, ou seja, assim como eu expliquei canonicamente, até segundo o produtor do jogo aqui ele acabou de confirmar, o Ares realmente pegou de volta as lâminas do caos. Então, Atena presenteou Kratos com novas lâminas, as lâminas de Atenas, e depois transformou as lâminas de Atena em lâminas do exílio. E aí, segundo o que ele falou aqui, essas lâminas foram perdidas depois da batalha de Zeus, né? Não é o que ficou parecendo. E agora em God of War 2018, simplesmente ele tá usando as lâminas do caos original, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. Ah, as lâminas voltavam pra ele, mas ele tava usando a lâminas do exílio há muito tempo já, desde o final do God of War 1, ele já tava usando a lâminas do exílio, não tem condição ser a lâminas do caos voltando pra ele. Mas dá pra consertar. Como eu disse no começo do vídeo, dá pra consertar. É um erro de roteiro, mas dá pra consertar. Como é que a gente conserta? Vamos fingir que esse livro do God of War 2 nunca existiu. Então vamos fingir que nunca existiu. E também, Twitter não é canônico no jogo, né? Então vamos fingir que esse Twitter do Bruno Velasco aí também nunca existiu. Bruno Velasco tem que fazer os bonequinhos se mexer. Vai lá trabalhar com a animação e deixa história pra quem tem que fazer história. Então deixa tudo no gelo. Vamos fingir que essas informações não existem. E aí a gente pensa da seguinte forma. Quando o Ares retirou as lâminas do caos do Kratos, a Atena viu e pegou, né? Pegou a lâminas do caos ali sem ninguém ver. E aí quando acabou toda a treta que ele matou o Ares, a Atena transformou o Kratos lá em Deus da Guerra e aí deu pra ele de volta as lâminas do caos, só que mais purificadas, né? Diferente do caos ali, deu a lâminas de Atena pra ele. A mesma lâminas do caos com upgrade. Pronto, aí a mesma lâminas do caos. E aí em God of War 3, quando ele cai no Stige lá, que a lâminas fica toda lascada, ela vai e purifica de novo. Faz um Paranauê e transforma a lâminas de Atena em lâminas do exílio. Ou seja, a mesma lâminas, só que com upgrade. E aí, como é que virou a lâminas do caos de novo, né? Depois, no final do God of War 3, quando o Kratos afronta a Atena e em vez de dar a esperança do mundo pra ela, ele coloca lá a lâminas do Olimpo no próprio bucho e espalha a esperança pro mundo, a Atena fica muito puta de raiva e aí ela tira as bênçãos que ela tinha dado da lâminas, né? Ela retira a lâminas do exílio, retira a lâminas de Atena e por isso que a lâminas volta a ser lâminas do caos. E aí, quando o Kratos tenta se livrar, as lâminas voltam pra ele. Essa seria a forma que daria pra consertar a história. Mas, até o momento, não foi dito isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário. As informações oficiais confirmam que a lâminas de Atena é diferente da lâminas do caos, são outras armas. Então, assim, eu sou a Tamanca, vamos entrar num consenso aí e vamos arrumar esse furo de roteiro, porque não tem precisão de deixar esse furo aí. É só falar, opa, aquela informação ali do livro não é bem canônica, ali o Bruno também ali, o Bruno não sabe o que falou, não. Aqui, o que tá no jogo é isso aqui, ó. É só colocar um flashbackzinho aí no novo God of War que pronto, vai ficar top, vai resolver tudo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa bagunça? Ficou provado que agora a lâminas do caos não é mais a lâminas de Atena, né? Pois, muito bem. E o que você acha dessa solução que eu dei? Daria pra abraçar aí? Daria pra passar um pano? Bom, é a melhor solução que eu pude imaginar. Mas o seu comentário é muito importante pra mim. Então, comenta aí, se inscreve no canal e deixa um like pro YouTube entender que você curtiu o meu conteúdo. Assim, ele te recomenda sempre que eu posto um vídeo novo. Aqui tem uma playlist contando a história de God of War e aqui tem uma outra playlist contando a história de Mortal Kombat que eu tenho certeza que você vai curtir também. Mas agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis! Tchau!